Música Novamente o corpo de bombeiros de Marechal Cante do Rondon foi acionado para controlar um incêndio no bairro São Lucas. O fogo começou por volta das 13h30 desta sexta-feira em uma vegetação e se alastrou rapidamente, ameaçando atingir as residências próximas e um barracão de uma chácara. As causas do início do fogo são desconhecidas. Na quarta-feira um incêndio com as mesmas características aconteceu no mesmo lugar de hoje. Em ambas as ocasiões foi preciso agir rápido para evitar maiores consequências. Música